Vocês acreditaram mesmo na história que foi contada pelo armeiro de Rhodes? Acham mesmo que ele perdeu seu filho enquanto estava ensinando a atirar com um rifle onde acidentalmente foi arrastado pela correnteza de um rio? É claro! E se eu provar a vocês que possivelmente ele esteja mentindo? Existem diversas pistas no porão da loja de armas que batem perfeitamente com o que o Homem-Fera relatou em seu diário, dando ainda mais veracidade na teoria de que ele seja verdadeiramente filho do armeiro. Existem vídeos no YouTube onde pessoas defendem a teoria de que o Homem-Fera não seja o filho do armeiro, sendo este fato uma mera coincidência, mas discordo deles e estarei provando o contrário. Vou mostrar a vocês uma forte teoria que defende o fato do Homem-Fera ser verdadeiramente o filho do armeiro de Rhodes. E digo mais, também estarei puxando todo o fundamento de sua família. Existem três túmulos na cidade de Rhodes referentes a familiares do armeiro, mas a Rockstar não nos disse claramente seus graus de parentesco. Fiquem tranquilos que neste vídeo vou falar sobre toda a sua história, história envolvendo a loja de armas, seu filho, o menino que ele sequestrou e as provas de que provavelmente seu filho seja realmente o Homem-Fera que habita em Hoanok. Já se inscreve, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Jasper Finney. Este é o nome do armeiro que reside na cidade de Rhodes. Não sabemos exatamente o ano em que foi fundada a loja de armas em Rhodes, mas sabemos que se trata de uma empresa familiar que fornece à região de Rhodes armas e munições de excelente qualidade há muitos anos. Provavelmente, Jasper Finney não foi o primeiro dono de sua loja. Ele deve ter assumido os negócios de sua família anos depois. Para entendermos o motivo de Jasper Finney já ser visto dentro do jogo sendo o proprietário do local em Red Dead Online e Red Dead Redemption 2, devemos observar atentamente as três lápides contidas no cemitério de Rhodes referentes à família Finney. A Rockstar não nos diz claramente quem são esses três familiares de Jasper. Mas se observarmos bem, existem duas lápides onde a data de falecimento são exatamente iguais, sendo provavelmente um casal. Este casal deve estar representando os pais de Jasper Finney. Podemos chegar a esta conclusão porque quando iniciamos nossa história em Red Dead Redemption 2, que se passa em 1899, já fazem mais de 30 anos que este casal faleceu. Faz tempo. Estamos falando de Harley e Elsie Finney. Não sabemos de fato a causa de suas mortes, mas na lápide de Elsie está escrito Loving Wife of Harley, que significa esposa amorosa de Harley. Já na lápide de Harley está escrito He's buried the body of Harley, dying of a broken heart and gunshot wound, que significa Aqui está enterrado o corpo de Harley, morreu de coração partido e ferimento de bala. A minha teoria é que eles devem ter sido os pais do armeiro de Rhodes e pelo fato de ambos terem falecido no mesmo ano, podemos acreditar na possibilidade de ter acontecido um crime. Daria até para pensarmos que ambos foram assassinados por alguém, mas na lápide de Harley está dizendo que ele morreu de coração partido. O ferimento de bala e coração partido escrito em sua lápide nos faz acreditar que ele tenha sido traído por sua esposa e resolvido tirar a sua vida e a dele na sequência. Chameu de coro. Vê se eu não meta a mãe você. Se essa teoria for verdadeira e a loja de armas em Rhodes já existisse nessa época, podemos chegar à conclusão de que Jasper Finney tenha assumido a loja de armas de seus pais após o falecimento deles em 1868. Já a outra lápide com o nome Nady Mae Finney provavelmente tenha sido sua esposa, onde faleceu em 1895. É importante observarmos que em sua lápide está escrito Loving mother and wife, she didn't suffer fools, que significa mãe e esposa amorosa. Ela não sofreu, tolos. Essa lápide nos diz que ela era mãe, amorosa e que não sofreu. Mas se o homem fera for verdadeiramente o seu filho, por que colocaram essa frase em sua lápide, tendo em vista que por ser sua mãe, estaria sofrendo com seu desaparecimento? Estaria explicando a vocês o motivo que me faz acreditar que ela seja a esposa falecida do armeiro e também não ter sofrido tanto assim com a suposta perda de seu filho. A loja de Rhodes se chama Jasper Finney and Sam Gunsmith, nome que faz claramente referências a ele e seu filho. Em Red Dead Redemption 2, a história nos mostra que Jasper Finney sequestrou um adolescente, o forçou a vestir uma roupinha de marinheiro e o manteve em cativeiro no porão da loja, com sua ideia doentia de que ele passaria a ser o filho que havia perdido anos atrás. Que loucura! Antes de continuarmos a falar sobre esse garoto que foi sequestrado pelo armeiro, vamos falar um pouco agora sobre o Homem Fera. Este homem pode ser visto nos arredores de Broannock Ridge, onde teremos três encontros aleatórios se passarmos pelo local regularmente. Nos dois primeiros encontros, será impossível descobrirmos para onde ele está indo, porque o jogo está programado para sermos atacados por um de seus lobos, fazendo com que ele suma rapidamente. Já no terceiro e último encontro, ele foge sozinho, afastado de seus lobos e vai em direção a sua caverna, onde seremos surpreendidos por ele e seus lobos quando entrarmos no local. O mais importante nisso tudo é estarmos roubando o seu diário, porque será nele que estaremos encontrando respostas para descobrirmos se o Homem Fera é filho do armeiro ou não. Podemos agir nesse momento de forma honrosa ou desonrosa. Para não perdermos honra, é só entrarmos na parte rasa do riacho de frente para a caverna que os lobos não irão nos atacar e depois de um tempo estarão se afastando do local. Mas também podemos matar os lobos. O problema é que isso resultará na perda de nossa honra. Isso também irá deixar o Homem Fera triste e com raiva, tendo em vista que ele considerava seus lobos parte de sua família. Quando formos pegar o diário, o Homem Fera misteriosamente irá sumir, mas na verdade estará nos esperando atrás da pedra para nos atacar quando formos sair. Reparem que a última anotação do diário está com uma data de 1º de janeiro de 1882, onde mostra o seu primeiro contato com filhotes de lobo. Isso nos explica o motivo destes animais não os atacarem, tendo em vista que já faz anos que ele está acostumado a socializar com estes predadores. Acreditando na teoria de que seja verdadeiramente o filho de Jasper Finney, a partir do ano de 1882, ele passou a viver na floresta de Roanoke juntamente com os lobos. Existem diversas pistas dentro do porão da loja de armas que batem perfeitamente com o que o Homem Fera relatou em seu diário. Em suas anotações do dia 2 de outubro de 1881, o Homem Fera relata que era bem cuidado por sua mãe e uma mulher chamada Velha Cerce. Ele disse que Cerce lhe deu banho e o vestiu com roupas para jantar. Também neste dia, ele escreve que recebeu de presente uma escopeta de seu pai. A frase que estava na escopeta dizendo E agora você é um homem para Deus e para mim, nós não conseguimos encontrar. Mas o filigrama nos canos e no guarda-mato relatados por ele podem ser referentes a uma escopeta rara contida dentro do jogo. Esta escopeta pode ser encontrada em poder de um eremita que habita nas florestas ao norte de Annisburg. Ainda não fiz vídeo sobre esse personagem, mas provavelmente trata-se de Charlie Tatum, um ex-integrante da gangue de Otis Miller. Não vou me aprofundar muito sobre essa gangue nesse vídeo porque trata-se de outro tema que estarei trazendo aqui no canal. Então certifique-se de estar inscrito e com o sininho ativado para não perder esse vídeo e vários outros que estão por vir. O fato dessa escopeta estar com a eremita, caso seja a escopeta citada no diário, isso nos faz acreditar que o Homem-Fera literalmente desfez de seu presente. Tendo em vista que ele também relata em seu diário no dia 22 de outubro de 1881 que detestou sair para caçar e até mesmo chorou ao ver seu cachorro, chamado Cutter, carregando em sua boca uma codorna que ele havia abatido. O seu choro irritou seu pai e, como castigo, disse para a velha Cerce não cuidar dele quando chegassem em casa. Pelo visto, a velha Cerce citada em seu diário seria uma empregada da família. Já repararam que no local onde Jasper Finney mantém aquele jovem preso em cativeiro, nós podemos observar um quadro com um cachorro? Pois é, meus amigos. Provavelmente, este cachorro seja Cutter, o cachorro citado no diário do Homem-Fera. E as coincidências em seu diário não param por aí. Nas anotações do dia 15 de novembro de 1881, ele diz que, mediante a ordem de seu pai, velha Cerce, parou de dar banho nele, então ele passou a se banhar por conta própria. Já repararam também que abaixo do quadro do cachorro podemos observar uma pequena banheira? Até aí, tudo bem. Vocês podem me falar que isso trata-se apenas de uma mera coincidência, se compararmos com o que foi escrito no diário. Mas o que vocês acham dessa estante que fica ao lado da porta que dá acesso ao porão? Já repararam que nela contém apenas caixas de sabão pra tomar banho? E o engraçado nisso tudo é que elas estão bem próximas ao local que seu filho provavelmente permanecia. Sinceramente, acho isso coincidência até demais. Vocês não acham? Será? Ainda nas anotações do dia 15, ele nos diz que estava lendo um livro que conheceu na escola onde um jovem foge de sua casa e resolve viver na natureza. Provavelmente, isso acabou sendo usado por ele como fonte de inspiração para estar abandonando sua família, principalmente o seu pai, pelo fato de detestar sair para caçar animais, matando apenas por diversão. Existem quadros na loja de armas com exemplos de caças que foram feitas provavelmente por diversão ou com o intuito de vender ou empalhar as peles dos animais. Além dos quadros, podemos também observar várias peles e animais empalhados enfeitando o local. O Homem Fera detestava isso. É por este motivo que em nossos encontros com o Homem Fera, podemos observá-lo devorando um coelho. Isso nos mostra que suas caças são apenas focadas em sobrevivência, respeitando a natureza, caçando apenas o necessário. Este quadro negro próximo à banheira também nos faz acreditar que ele era muito bem alfabetizado, estudando em escola e também dentro de casa. Nas anotações do dia 3 de dezembro de 1881, ele promete para ele mesmo que se fosse castigado pelo seu pai mais uma vez, iria bolar um plano de fugir de sua casa e viver na natureza, saindo de sua casa apenas com poucas roupas e mantimentos necessários para fugir. Ele também relata nesse dia que não levou só a escopeta que ganhou de presente. Isso nos faz acreditar que caso verdadeiramente o Homem Fera seja filho do armeiro e a escopeta rara que o Eremita usa pertencia a ele, provavelmente, algum tempo depois de seu desaparecimento, por se tratar de um fora da lei, o Eremita deve ter roubado esta escopeta de seu pai em algum dia que resolveu sair para caçar. E agora vocês devem estar se perguntando, então por que tem um rifle de repetição que podemos roubar no porão? É muito simples, nessa ideia maluca de que aquele jovem passaria a ser seu filho que fugiu, Jasper Finney deve ter presenteado este rifle para este jovem, relembrando o presente que havia dado ao seu verdadeiro filho. E obviamente, manteve o garoto preso em uma corrente por dois motivos, para ele não fugir e nem tentar matá-lo usando a arma que havia deixado no porão como presente simbólico representando o outro verdadeiro filho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Nas anotações da véspera de Natal, podemos notar que o Homem Fera ainda tinha hábitos de usar roupas, onde fala sobre seu casaco que usou após fugir de sua casa para se aquecer durante a noite fria. Ele também nos diz que gostava muito da velha Cersei e que seus mantimentos já estavam acabando. Isso o fez sair para caçar, onde em um riacho próximo conseguiu pegar facilmente dois peixes que sustentaram vários dias. Nessa parte do diário, claramente podemos notar que ele estava se abrigando nesta caverna para onde ele fugiu em nosso terceiro e último encontro, porque logo em frente podemos nos deparar com um riacho e peixes nadando em partes rasas, onde dá muito bem para pegarmos esses peixes sem precisar de vara de pescar. E por falar em pescar, já repararam que no porão da loja de armas podemos encontrar duas ferramentas de pesca? Se vocês repararem bem, perto da cama tem uma pequena rede de pesca jogada no chão, e preso na parede, perto de uma bicicleta velha e outras coisas, podemos encontrar uma vara de pescar antiga. Se saquearmos o armeiro de Rhodes após desvendarmos o mistério do sequestro, vamos pegar um desenho que foi feito pelo seu filho, onde ele está ao lado de seu pai pescando. Isso nos faz acreditar que apesar de não gostar de sair para caçar atirando em outros animais, o seu filho pelo menos gostava de pescar. No canto inferior direito do desenho, sendo tampado um pouco pelo dedo de nosso personagem, podemos notar que está escrito o sobrenome da família Finney, e em sua última anotação que foi feita no dia 1º de janeiro de 1882, ele relata seu primeiro contato com filhotes de lobos. Acredito que a partir desse momento, ele passou a viver literalmente como um ser selvagem, desenvolvendo até mesmo laços de afetos com lobos predadores, vendo eles como parte de sua nova família. Agora vou fazer para vocês a mesma pergunta que eu fiz no começo do vídeo, vocês acreditam mesmo nessa história de que o armeiro de Rhodes perdeu seu filho sendo levado pela correnteza de um rio? Não sei! Se interagirmos com um garoto que foi sequestrado por Jasper Finney pela primeira vez e não ajudarmos o menino. Tempos depois, ao voltarmos no local, estaremos descobrindo que ele acabou morrendo. No Diário do Homem Fera, ele nos mostra em vários momentos que seu pai o castigava pelo fato de não seguir os seus hábitos de caça. Encontrar o garoto que foi sequestrado sem vida dias depois do primeiro encontro também me faz acreditar que isso provavelmente seria o que seu pai teve vontade de fazer se conseguisse encontrar o seu filho que resolveu fugir para viver como um selvagem. Na minha visão, isso seria como se fosse o castigo final resultando na morte de seu próprio filho. Talvez, para o armeiro de Rhodes, se ele conseguisse encontrar o seu filho que resolveu fugir, iria castigá-lo deixando morrer de fome e de sede. Em sua cabeça doentia, talvez ele achasse melhor ter um filho morto do que conviver ao lado de um filho que não seguia os seus princípios e valores. Outro detalhe importante que também devemos nos atentar é que o nome da loja de armas contém o nome dele e de seu filho. Isso nos faz acreditar ainda mais nessa teoria dele preferir ver seu filho morto do que sendo contra a prática de caça aos animais. Provavelmente, este nome na loja de Rhodes deve ter sido ideia de seu pai, onde ele tinha intenções de deixar sua loja de armas nas mãos de seu filho no futuro, seguindo assim as tradições da família. Voltando para o túmulo onde disse que provavelmente seria o túmulo de sua mãe, a frase onde diz que ela não sofreu talvez seja para nos mostrar que verdadeiramente sua mãe amava o homem fera e no fundo no fundo sabia que ele jamais iria seguir os princípios de seu pai. Mesmo sabendo que ele decidiu fugir e triste pela sua ausência, talvez ela e sua empregada Cersei, que não sabemos qual foi o seu paradeiro, sentissem em seus corações que ele estava bem e verdadeiramente vivendo do jeito que tanto sonhava, bem próximo da natureza. Entendeu? Tem vídeo aqui no canal onde falo sobre a história dos gêmeos em Valentine, história do prefeito de Saint Denis, história de Guarma onde mostro até mesmo partes da ilha que foram removidas do jogo antes do lançamento e muito mais, esses vídeos estarão aparecendo agora em sua tela, já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.